Olá, o meu nome é Agatha e esta é uma leitura de tarot mais ou menos angélica ou uma leitura de oráculo interativa. Eu vou usar o Doreen Virtue Archangel Gabriel Oracle Cards, as cartas de oráculo do Archangel Gabriel e também o Mystical Wisdom card deck ou sabedoria mística, digamos. Pode escolher A, B ou C e a pergunta é o que é que os seus anjos da guarda querem que você saiba neste momento e não importa quando é que você vai encontrar este vídeo. Pode ser a qualquer altura, pode ser agora em 2017, pode ser em 2019, pode ser em 2020. Se encontrou este vídeo agora, seja lá quando for, é porque esta mensagem é relevante para si neste momento. Portanto, escolha A, B ou C. O que é que os seus anjos da guarda querem que você saiba neste momento? A, B ou C. Já escolheu? Vamos ao A. Então, as cartas que saíram para si foram, em inglês é Retreat e depois a outra foi Chair Up e vou traduzir. Então, a primeira carta diz Retiro e que você deve bloquear todas as distrações e passar tempo consigo próprio ou consigo mesmo, sozinho ou sozinho e deve focar-se nas suas prioridades. A outra carta é o Chair Up, Live in the Moment. A outra carta significa Alegre-se e viva no momento. Eu diria que para você se sentir melhor consigo própria ou consigo mesmo e para se alegrar, tem que primeiro focalizar-se, focar-se nas suas prioridades, seja elas quais forem. E para fazer isso, tem que passar tempo sozinha ou sozinho, consigo própria ou consigo mesma, ok? Ou consigo mesmo. B, se escolheu a opção B. O que é que os seus anjos querem que você saiba neste momento? A carta que saiu foi Let Go, ou seja, abandono algo desde que as coisas aconteçam naturalmente. E a segunda carta é Battle of the Blues. Eu já vou traduzir. Então, a primeira é Liberte-se do desejo de controlar esta situação, seja qual for a situação, e deixe-se que Deus, na sua infinita sabedoria, resolva as coisas da melhor maneira possível. E a outra carta é Battle of the Blues, a batalha dos blues, dos... Isto fala de depressão, de depressão de alguma maneira. E aquilo que diz embaixo é Tome passos para uma mudança positiva. Portanto, pode ser que de alguma maneira você esteja deprimido ou deprimida, e o conselho dos seus anjos da guarda é que deve tomar, deve fazer algo assim pequeno, não muito grande, como eu vou dizer, deve tomar passos para tentar sair desta situação, mas ao mesmo tempo também deve não tentar controlar esta situação. Faça o que puder por si, mesmo que seja pouco, mas ao mesmo tempo perceba que não tento controlar como as coisas estão a correr neste momento. Deixe que de alguma maneira Deus, ou o universo, ou os anjos resolvam tudo de uma maneira linda, não é bem linda, mas pronto. De uma maneira que só fará sentido mais tarde. Eu não sei o que é que está a passar, mas você pode estar deprimido ou deprimida, se calhar devido a algum género de situação que não pode controlar. Tente mudar aquilo que você pode mudar, aquilo que você não pode mudar, deixe que Deus resolva. Se escolheu C, quais foram as cartas que saíram para si? A primeira foi Birth, ou Nascimento, e a segunda foi, novamente, Letting Go. Abandonar uma determinada situação, deixar que as coisas fluam. Então, eu vou ler, a primeira é Nascimento. Uma nova vida, tal como um bebê, uma ideia, notícias felizes, ou um projeto que o entusiasma, ou entusiasma bastante, está a nascer, está a nascer neste momento, na sua vida, ou ao seu redor. Certo? Há aqui um novo projeto, algo novo que está a acontecer na sua vida, até mesmo um novo bebê, uma nova criança. E a segunda carta é Letting Go, Learn to Let Go. Acho que é a mesma coisa que a opção B, é não tente controlar tudo. Aceite este novo nascimento, aceite esta coisa nova que está a nascer na sua vida. Pode ser até uma relação, pode ser qualquer coisa, mas não tente controlar a direção disto. Se isto for, por exemplo, um projeto criativo, não tente controlar a direção logo imediatamente, desde que as coisas ocorram naturalmente. Ok? E pronto. Isto é o que os seus anjos querem que vocês saibam neste momento. Eu espero que tenham um ótimo dia e despeço-me. Bye, bye!